Nós estamos participando aqui de audiência pública com vários palestrantes envolvidos no segmento de produção e exploração de petróleo, dentre eles o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrieli. O maior questionamento foi o valor da Petrobras de mercado, que já valeu 10% do PIB e hoje vale menos de 3% e o aumento assustador de sua dívida. Então nós ficamos muito preocupados, apesar da grande potencialidade que nós temos no pré-sal, mas os altos custos de produção do petróleo do pré-sal se torna incompetitivo. Graças a Deus está reagindo. Esperamos que o petróleo estabeleça o preço que já teve no passado, dois anos, 100 dólares, 110, 115 por bairro. Nós esperamos que tudo isso seja restabelecido, reconquista a capacidade de investimento e explore dentro daquilo que foi projetado no início a grande potencialidade que a natureza nos deu, que é a opressão brasileira.